E aí pessoal, beleza? Venho deixar aqui a todos vocês um forte abraço, tá? De coração, certo? E dizer também pessoal, nesse último vídeo que eu gravei aí, que foi pra vocês, tá? O vídeo foi gravado em um local onde existe vários fornos, onde é feito os carvões, tem muita fumaça ali, certo? Tô vendo muita gente reclamando aí da qualidade da câmera, certo? Dizendo que eu ganhei uma outra câmera, aonde eu não tô usando porque eu uso a minha pra fazer fake. A minha câmera tem uma qualidade muito boa, sim, certo? Existem câmeras muito melhores, aonde tem uma moça da Inglaterra, que é fã do canal, certo? Ela tem duas menininhas lá que faz vídeos lá, que um dia eu vou tá falando delas também, certo? Que ela vai tá doando uma câmera pro canal, que eu já falei no outro vídeo também, tá? É uma 4K, essas de testa aí, que fala agropó, esses negócios aí, entendeu? Que vai chegar pra mim, tá? Essa câmera tá pra chegar, eu vou fazer filmagem com essa câmera e com essa outra aqui, ó, tá? Que eu ganhei também, certo? Essa câmera, ela tem praticamente a mesma qualidade que a minha, certo? Eu ainda não usei ela, por quê? Porque a câmera requer de tá usando um disco aqui pra poder gravar, certo? É nessa parte aqui, ó. Tá? Deixa eu abrir aqui. É um disco que vai aqui, ó. Tá? Se eu não colocar o disco aqui, usa um cartão que vai aqui dentro, ó. Usa um cartão que vai aqui, ó. Certo? Mas essa aqui é praticamente igual a minha, tá? A minha é de 60, essa aqui é de 40, tá? Então o que acontece? Aí, abriu. Aqui, o disco vai aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui, ó. É onde vai o disco, tá? Se eu não conseguir o disco, eu rumo um cartãozinho e faço a filmagem pra esfregar na cara de muita gente aí que tá dizendo que eu tô usando a minha câmera pra fazer fake. Tá? Eu tô muito puto com esses negócios aí de escutar pessoas, porque eu vou, faço as filmagens, certo? Faço de todo coração pra vocês, vou nos locais, passo o que eu passo pra vir escutar besteira aqui em comentário no vídeo. Certo? De pessoas que curtem o canal e só viram a casaca aí que vem dizer que eu tô usando a minha câmera pra fazer fake no vídeo. Certo? Então é o seguinte, pessoal. Eu fico muito triste com isso, mas agradeço de todo coração porque tem muita gente aqui que não merece escutar isso, tá? E quando chegar essa 4K aí que tem uma super definição de imagem, eu vou tá esfregando na cara de muita gente aí do mesmo jeito que eu falei, do mesmo jeito que eu mostrei. Fiquei aquela vez lá daquela entidade lá que eu pus a mão e falaram que tinha um corte lá, que eu fui e filmei do celular na minha própria câmera, sabe? Então agora eu não entendo isso. Todo vídeo eu tenho que tá provando alguma coisa. Todo vídeo tem alguém falando que tem corte. Todo vídeo tem gente falando que a imagem é ruim porque eu tô fazendo fake, tá? Que eu tô levando alguém, tá? Ah, eu tô de saco cheio disso aí. Sério mesmo, tá? Tem um grupinho aí querendo fazer imagens, pegar imagens dos meus vídeos pra dizer que é fake. Tá? Prova que é fake. Aqui não tem fake não, certo? Eu vou nos lugares e acontece, tá? Tem muita gente que assiste direto da minha câmera aqui e fica impressionado, tá? Pra não falar que foi no computador e fez alguma coisa, beleza? Então a maioria das pessoas aqui não merece estar escutando isso porque vocês estão aqui no meu coração. Mas tem um Zé Polvinho aí que não tem o que fazer, tá? Que eu acho que não faz nada da vida, certo? E só sabe falar mal do canal, beleza? Mas todos vocês estão aqui no meu coração, certo? Tá? E tudo que vier aqui é feito pra vocês porque eu curto e faço, entendeu? Eu faço, vou nos lugares, tá? Eu tive um desenvolvimento na minha média unidade e eu uso isso desde já muito tempo, antes de ter canal, certo? Então eu tô explicando isso pra vocês devido à quantidade de comentários que teve no vídeo passado, dizendo, tá? Esse local tinha muita fumaça. Além de eu passar o que eu passei lá, a câmera fica ruim mesmo devido à quantidade de fumaça, tá? É isso, tá? Então eu futuramente vou estar recebendo essa câmera, vou estar usando essa aqui e vou mostrar pra muita gente que tá com a língua aí, ó, batendo nos dentes aí, ó. Dizendo coisa do canal, certo? Um forte abraço a todos. Espero que vocês curtam esse vídeo que foi pancada pra caramba, tá? Retornei aí ao lugar e foi muito forte o que aconteceu, certo? Foi muito forte. Eu fico tonto lá dentro. Eu fico perdido, tá? As coisas tentam confundir o meu pensamento, certo? Mas mesmo assim eu faço as filmagens, tá? Sinto muita coisa, escuto muita coisa e de lá eu gravo com essa câmera aqui e trago pra vocês. Um forte abraço de Ulisses Deadline e um abraço muito forte a todos esses que são fiéis aqui ao canal que correm junto. Tamo junto. Fica aí com mais um Memória Sobrenatural. 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 Memória Sobrenatural. Memória Sobrenatural. Fica aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí com mais um Memória Sobrenatural. Fica aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá? Que eu já vim filmar aqui. Resolvi estar vindo agora filmar pra vocês. Certo? Não tenho certeza do que vai acontecer. Tá? Mas o sentimento tá forte. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cê é louco. É isso aí pessoal. Cara. Esse local. Esse local. Ele me deixa muito arrepiado. Vocês não tem noção. O sentimento que eu tenho desse local. Cara. Pessoal. Aqui é complicado. Certo? Já estive aqui mais de uma vez. Opa, 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 opa. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Seguinte pessoal Os cachorros latem muito Mas também não encosta Certo Até durante o dia Cara, tem um buraco muito grande Aqui embaixo Certo Aqui é uma descida muito grande Tem umas árvores muito sinistras Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês Cara, você é louco Olha isso Olha o formato que ficou Pra mim isso aqui Cara, eu não quero dizer, certo? Mas é um demônio, cara Olha o formato, ó Chifres Até parece que tem olhos, ó Nariz, boca, ó Cê é louco Foi quando eu me aproximei aqui Uma vez Isso aqui pegou fogo geral Certo? Eu fiquei dentro do fogo e saí correndo Cê é louco Bom, pessoal Vou dar uma volta aqui, tá? Olha o que aconteceu com essa moita aqui Deixa eu ver se consigo melhorar aqui, ó Olha o que aconteceu com essa moita aqui, ó Uma vez ela tombou Bem antes de eu entrar Cara, cê é louco, mano Bom, vamos dar uma volta aqui Eu sei que o mato tá horrível, pessoal E é perigoso o cobra aqui, certo? Essa igreja Ela já foi lacrada, certo? Era uma igrejinha local aqui Certo? É complicado andar Pessoal o mato tá muito alto aqui, cara Mas eu vou ter que ir por aqui Pra dar uma passadinha Pra vocês aqui, ó Vou correr esse risco aqui, certo? Cara do céu, cê é louco Vou passar o mais próximo aqui, ó Certo? Porque não é brincadeira Tá? Opa, opa, opa O mato aqui é muito perigoso Ai, minha nossa Cê é louco, pessoal Comecei a me arrepiar, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Olha isso, ó Ó, 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 ó Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, o lugar é pancada mesmo, cara Minha nossa, cara Se eu tivesse como mostrar aqui pra vocês Cara, arrepia Até os cabelos, assim Da lateral do rosto O nuca Opa, 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 opa Opa Cara, pessoal Tem alguma coisa aqui que tá próxima Tá ao meu redor, tá? Curioso Ou então já sabe Que sou eu devido a quantidade de vezes que eu vim aqui Certo? Eu senti bem ali, ó Eu tive um sentimento bem ali, ó E atrás de mim, cara Cê é louco Olha isso, ó Olha isso, ó Ó Pra vocês verem Certo? Olha só, pessoal O cachorro tá lá embaixo Ele nem encosta Certo? Bom, não vamos tá entrando agora, certo? Bom, peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa, cara Cara do céu Meu estômago Embrulha, pessoal Cês não tem noção, cara Meu estômago Embrulha Vocês não tem noção Opa, opa, opa Opa, opa Opa Cara do céu Opa, opa, opa Cê é louco, pessoal Viu alguma coisa lá, ó Cara, eu vi alguma coisa escura lá Cê é louco Bom, mas é isso aí Eu vou pedir Vou pedir licença aqui de novo, certo? Bom, peço licença aqui Minha nossa, mano Cara do céu Olha isso, velho Cara do céu Tô tudo arrepiado Cara, olha isso, pessoal Licença aqui, ó Cara do céu Cê é louco, mano Cara, olha isso, pessoal Minha nossa, velho Cara, o que é que esteja aqui nesse local? Cara, eu peço licença que eu não estou aqui pra confrontar, certo? Cara, olha isso, pessoal Ai, minha nossa, mano Cara, olha isso, velho Cara, olha isso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, olha como é que eu tô, mano Olha aqui, arrepia teu couro, velho Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara, eu não acredito, velho Cê é louco Ai, minha nossa Cara, o que é que esteja aqui nesse local aqui, ó A força maior que esteja aqui Cê pode se movimentar Cara, olha isso Olha isso, pessoal Cara, olha isso, mano Cara, olha isso aqui, pessoal Cara, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando, mano Ai, minha nossa, velho Opa, 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 opa Cara do céu, olha isso, pessoal Ai, minha nossa, mano Cara, olha isso, pessoal Cara, olha isso, pessoal Cara, na nossa frente, mano Cara, meu coração tá até doendo, velho Cara, olha isso, pessoal Na nossa frente, velho Cara, eu não tô acreditando, mano Cara, eu bati o pé porque tá cheio de T de aranha, certo? Aí, ó Olha isso, ó Antes que alguém fale alguma coisa, certo? Cara do céu Olha isso, pessoal Cara, na nossa frente, mano Cara, minha vista fica até escura nessas horas Cara, opa, 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 opa Opa, opa Cara, eu tô impressionado Cara, olha isso Olha que incrível, cara Essa janela Abriu Com a força do que é que esteja aqui Certo? Essa outra Caiu no chão Aquilo fez esse negócio aí, ó Ai, cara, tô engolindo a seco E as abelhas nem se mexeram, velho Olha isso Olha isso Olha isso Opa, 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 opa Cara do céu Que sensação horrível, mano Opa, o que que é isso? O que que é isso, cara? Olha isso, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Opa, 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 opa Opa Cê é louco, mano Ai, caramba Cara do céu, velho Ai, minha nossa, cara Cara do céu Cê é louco, velho Cara Opa, opa, opa Opa, opa Cara do céu Eu não acredito, mano Cara, cara O negócio tá aqui junto com a gente, velho Ai, minha nossa, cara Cê é louco Cara, é isso aí, pessoal Cara, pra mim deu Eu senti uma tortura muito grande ali agora A hora que eu virei Eu senti uma tortura muito grande, cara Pra mim deu, certo? Cara, tá aí, ó Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco Cara, eu lembro uma vez, cara Isso aí derrubou tudo Caiu na minha cabeça, cara Cê é louco Uma cruz Ela voou até em cima, cara Pegando fogo Cê é louco, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Não 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 Música 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 Música